Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhões do YouTube moçada, é isso aí, moçada e olha o que nós temos aqui, Hilux trocando óleo de câmbio, óleo de câmbio, trocar ou não trocar, eis a questão, vamos ver o serviço aqui agora, daqui a pouco a gente fala sobre o vídeo de sexta-feira, sexta passada, beleza? Bora lá, eu estava pensando assim, igual jogador de futebol, colocar assim o boné abaixado assim, para aparecer o nome dos patrocinadores aqui, o que vocês acham? Hã? Ficou bom assim? O que vocês acharam? Ah, vamos falar de serviço? Bora! Moçada, existe um verdadeiro tabu no meu automotivo, o óleo do câmbio automático, o fluido, o óleo, ele é feito para durar a vida toda, moçada, certeza? Temos aqui essa Hilux moçada, bem interessante, por quê? Ela é uma caminhonete 14, 15, aquele ano mítico, que eu sempre falo que é um baita ano da Hilux, e não tem nem 100 mil quilômetros, moçada, está com 96 mil quilômetros rodados, dá uma olhada aqui na cor do óleo do câmbio, moçada, olha como está queimado, está vendo aí as estalactites de óleo no corpo de válvula pingando, olha elas aí, pingou um agora aí, aqui está o filtro dela, que será trocado, esse filtro, essa chapa ali, você já conhece, e aqui moçada, nós temos o cárter desse carro, moçada, essa aqui é o cárter, dá uma olhada na sujeira produzida nesses 96 mil quilômetros rodados, moçada, esse aqui, ó a cor, olha, olha a grossura, olha isso aqui moçada, como sempre, esse aqui suja mais, ó, vamos dar uma olhada nele aqui, ó, olha a moçada, a sujeira que está nesse hino, olha isso aqui moçada, como é que fica, e eu fico olhando as pessoas nessas redes sociais, falando que trocar o de câmbio é invenção do mecânico moçada, nossa, como que a gente consegue ser tão safo assim, dá uma olhada, olha a sujeira moçada, a limalha que foi produzida aqui nesse câmbio, dá uma olhada, impressionante, não é mesmo? Então, esse veículo já tem 96 mil quilômetros originais, nem 100 mil quilômetros, e o cliente percebeu dificuldade na troca de marcha, trouxe aqui, fizemos um diagnóstico e já constatamos o que? Esse mau estado do fluido do câmbio automático, eu falei pra ele, precisamos trocar o fluido, primeiro passo aqui, independente se for ele ou não for, mas dessa maneira tem como ficar, então moçada, daqui a pouco, eu vou, nós vamos trocar uma ideia sobre esse câmbio automático, mas, assim que o Eugênio terminar de lavar aqui, vocês vão ver como é que esse câmbio fica pronto pra, esse cárter, ficar pronto pra receber o óleo novo, essa junta aqui, moçada, ó, também será trocada, tá vendo, essa junta, e o filtro, somente o original, moçada, e aqui, ó, nós temos uma amostra, que eu tirei do câmbio do carro do cliente, moçada, olha o óleo aqui, esse óleo tá o carro dele, esse óleo aqui é o nosso óleo novo, certo? Translúcido, vermelhinho, limpo, o fundo, olha o fundo lá, nenhuma contaminação, correto? Olha aqui do cliente agora, moçada, já tá queimado, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu ir na parede ali, por causa da luz do, da janela, deixa eu chegar na parede aqui, moçada, acho que vai ficar melhor aqui, ó, isso, moçada, olha aí, ó, olha o que que tem no fundo, dentro do campo, moçada, do câmbio, tá vendo aí, partículas pesadas, vamos olhar por cima aqui, ó, olha lá, no fundo, sem falar moçada, no cheiro de queimado que tá esse óleo, bem queimado esse câmbio, então, vamos fazer essa troca aqui agora, daqui a pouco, quando tiver pronto o cárter pra voltar pro lugar com filtro novo, eu mostro pra vocês, aí nós troco uma ideia sobre câmbio automático, óleo do câmbio automático, trocar ou não trocar, eis a questão. Muito bem, moçada, estamos aqui com o cárter preparado pra voltar para o carro, ó, a sepsia dos ímãs, moçada, uma verdadeira higienização, aqui que a gente fez no carro, tá vendo, opa, ó, olha aí, moçada, então, a gente tá vendo aqui, agora, assim, né, assim a posição deles, a gente vê aqui agora, foi tudo limpo, aquele óleo, aquele óleo, cheio de borra só foi tirado, aquela sujeira, vai ser instalado o filtro novo, esse que é o filtro novo, moçada, Striner, 35, 330, 650, o 600, ou melhor, vou falar que nem o negro que trabalha aqui na Toyota, 35, 330, 60, 0,50, o 60, 0,50 é o 5 marchas e o 60, 0,30 é o 4 marchas, made in Japan, Japan, nada de medinho, China, 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 então, moçada, vejamos aqui, olha só, agora, moçada, a gente vai fazer a instalação do filtro, do cárter e da junta nova no veículo, e eu me pergunto, vocês estão acompanhando, com 96 mil quilômetros, moçada, como ainda as pessoas insistem que não se troca óleo de câmbio, moçada, como, e aí as pessoas, e isso me incomodou, num grupo de Facebook, um participante lá falando que mecânico que inventa de trocar óleo de câmbio, dá uma olhada aí, moçada, será que é invenção? Olha isso aí, mas tranquilo, daqui a pouco a gente troca uma ideia mais tete a tete, sobre troca de óleo de câmbio, moçada, óleo de câmbio automático, trocar ou não trocar, eis a questão. E aí 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 Muito bem, moçada, dá uma olhada aqui ó, a junta nova no lugar, certo? Junta também, moçada, só original, beleza? Junta nova, cárter lavado, ímãs lavados, filtro trocado, ó o milionário dando aquele talento ali no, E aí Aonde, no berço do filtro ali moçada, ó, filtro novo no lugar, óleo já foi tirado, obviamente, né? Filtro velho ali no chão, então vamos continuar aqui na, fazendo a instalação agora o do cárter da da Haylux 1415 com 96 mil quilômetros trocando óleo como cliente comprou ela com 56 mil e ele não trocou então nós deduzimos que esse óleo é original de fábrica então primeira troca do óleo do câmbio lançado noventa e seis mil quilômetros rodados moçada do BDM Haylux trocando óleo do câmbio dá uma olhada aí mesmo 1006 trocando óleo de câmbio do câmbio foi lubrificada moçada engraxou as cruzitas a nossa graxa azul protocolar trocado e aqui tá o câmbio funcionando moçada e foi lavado o cárter tá pronto serviço de troca do óleo do câmbio da Haylux beleza 2014 15 então agora é só tirar o carro do elevador e a gente a troca aquela ideia que eu falei que a gente ia trocar só um momento e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Moçada do BDM, estou aqui dentro da Hilux, nós acabamos de fazer a troca de óleo, moçada. Do câmbio automático, essa alavanca de câmbio, tem essas posições aqui, está vendo? Todas essas posições, clica nesse vídeo aqui, que eu ensino para que serve todas as posições do câmbio aí, beleza? Carro do Colono, circuito a prossoja, carro do Colono. Vamos lá fora agora, moçada, para a gente trocar uma ideia sobre troca de óleo do câmbio. Vamos lá? Então é isso aí, moçada. Estou aqui fazendo uma tomada externa do BDM. Gostou aí? Tomada externa, moçada. Estou aqui numa praça da cidade, deixa eu dar um 360 nessa praça aqui, ó. O pessoal faz caminhada, as crianças brincam aqui no fundo, ao fundo, enfim. Vim testar a caminhonete, moçada. Por que eu vim testar ela? Após essa troca de óleo. O cliente, moçada, ele reclamou que esse veículo estava com dificuldade em alguns momentos para fazer a troca de marcha, entre as marchas. Em alguns momentos, em determinados momentos, ele sentia uma dificuldade na troca. Muito bem, a gente fez análise do óleo, como vocês viram, e mais algumas coisas e... E aí chegamos à conclusão que o melhor caminho era a troca do óleo. Quando vocês viram, quando a gente removeu o óleo, vocês viram a sujeira dos limas, viram a contaminação do óleo e o estado que ele estava. Muito queimado, cheiro de queimado, né? Bastante escuro, que a cor, moçada, na questão do óleo do câmbio automático, a cor influencia muito para você identificar o estado real do óleo. Quanto mais escuro, mais oxidado e queimado ele estará. Muito bem, a gente fez a troca do óleo, o câmbio está suave, no meu gosto está original, o cliente vai falar depois o feedback dele, trocando as marchas corretamente no ponto, andando bem. O desempenho da caminhonete melhorou e eu acredito que vai melhorar até o consumo dela. Então, moçada, tomadas externas tem isso aí. Eu quero sempre falar para vocês o seguinte, óleo do câmbio, trocar ou não trocar, eis a questão. Ou você troca o óleo do seu câmbio automático, ou você espera ele quebrar, que é o que aconteceria aqui, moçada. 96 mil quilômetros soldados, óleo original, ele já estava prejudicando o funcionamento correto do câmbio automático. Quando eu entrei na Toyota, moçada, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu cheguei lá e já era protocolar a troca do óleo do câmbio manual, aquela época era câmbios manuais, né? Era o padrão brasileiro era câmbio manual. E trocar o óleo com 40 mil quilômetros. Aquilo eu falei, nossa, cara, óleo de câmbio eu nunca troquei na minha vida, só trocava óleo de câmbio quando mexia no câmbio. Quando você abriu um câmbio, você nunca trocava o câmbio. E na Toyota, lá na concessionária, eu aprendi que óleo de câmbio se troca sim, com 40 mil quilômetros. E aí, falando com o pessoal agora, o protocolo é esse que eu disse em outro vídeo, se eu não me engano eu comentei em outro vídeo. A Toyota está mandando olhar, inspecionar o óleo com 40 mil do câmbio automático e trocar com 80. E se na inspeção de 40 e 60 tiver ruim, é já para trocar, depende do uso do veículo. Então, eu queria quebrar esse tabu, moçada. Portanto, eu gostaria de quebrar esse tabu que fluido de câmbio automático dura a vida toda. Não dura, moçada. Ó, mais uma prova aqui ó, prova real, cabal. Entendeu? Prova que vocês estão vendo aqui. O veículo trocou e melhorou o componente do câmbio. E com certeza, se eu fiz essa troca de 50, 50 mil, como é o previsto, esse câmbio nunca lhe dará problema, nunca, nunca. Eu sei de histórias de Corolla, aquele Corolla 2002, o Corolla famoso brasileiro, com 900 mil quilômetros e o câmbio está original ainda de fábrica. Mas troca o óleo de 50, 50 mil. Então, eu quero dizer isso para vocês. Na dúvida, moçada, troca o óleo do câmbio. Não, não faz negócio de... Não segura o óleo, não. Ah, vou deixar o óleo aí. Eu vou deixar esse óleo aí. Não. Troca o óleo. Troca, moçada. Não fica esse negócio de falar que... Ah, o fulano, esses fóruns, que nem eu comentei durante o vídeo, moçada. Esses clubes de pessoas. Tudo bem, moçada. Eu sei que todo mundo nessa vida teve péssimas experiências com mecânicos e com eletricistas, né? Eu sei. Esses profissionais da minha área têm alguns inescrupulosos. Mas não é a maioria, moçada. Não é... Inescrupuloso tem qualquer, toda e qualquer profissão. Toda. Ou você acha que não tem médico que se vende? Você acha que não tem médico que vende diagnóstico falso para vender remédio? Tem também, oi. Você acha que não tem advogado que vende sentença? Tem também. Juiz que vende sentença, pois é. Então... Em toda profissão tem pessoas boas e ruins. Todas as profissões. Na minha opinião, eu acho que as pessoas são... 90% das pessoas são boas. São honestas. Cumprem as leis e tentam fazer o seu melhor. Essa taxa serve também nas profissões. 90% das profissões são boas. Eu sei que na parte de mecânica parece que é 50%, né? 50% de malandro. Eu sei, pessoal. Eu sei. Eu já vi cada coisa. Quando chega um mecânico ali, falando que pegou com as peças numa caixa, umas peças novas. Ele fala assim, ah, eu peguei essas peças de Vale porque o patrão está sem dinheiro. Mentira, né, pessoal? Mentira. O que é isso aí? Ele pegou essas peças novas, fez um orçamento para um cliente, pediu essas peças a mais e não trocou. Foi isso que ele fez. Beleza? Mas, moçada, vocês aí saibam. Não existe. Existe mecânico mal? Existe. Mas existem mecânicos bons. E, com certeza, a troca do fluido do câmbio automático não é invenção de mecânico, como eu vi já pessoas falando. Não, não é. Tem que trocar, moçada. Olha aí. Dá uma olhada aí. E, na dúvida, moçada, assiste esse vídeo aqui, ó. Que é um dos vídeos mais vistos do nosso canal. E fala sobre uma troca de óleo de câmbio. Fala não. A gente mostra como a gente troca óleo de câmbio aqui na Águia Automecânica. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Beleza? Então, bora lá, então. Vamos voltar pra oficina. Falou. Aí, moçada, a Railucão que trocou óleo de câmbio. Só que, assim, moçada, nós estávamos falando sobre óleo de câmbio, né? Pois é. Lá estava o sol que estava lá onde nós estávamos falando agora. Moçada, é o seguinte. Esse protocolo de troca de óleo de câmbio, moçada, não é só da Railux, não, tá? Qualquer carro, você tem que trocar óleo de câmbio. Isso aqui serve pra todos. E o protocolo que a gente descobriu naquele curso, a gente fez, é 50 mil quilômetros. Então, tem que ser trocado com 50 mil quilômetros esse óleo de câmbio. Beleza? Esse é o nosso... O nosso... Que a gente passa com todos os clientes na hora do ato da troca pra fazer isso aí. E como eu estava falando pra vocês no começo do vídeo, moçada, vocês viram o vídeo de sexta-feira da Railux? Aquilo do preço do motor? Nesse exato momento, ele está com mais de 27 mil visualizações. Aleluia! Primeiro vídeo que passou de 20 mil visualizações no canal, moçada. Tinha que ser de Railux, né? Esse marco histórico tinha que ser de Railux. O primeiro que passou de 10 mil foi do Arranja, aquela da Arranja que estourou o motor. Esse vídeo aqui, ó. Esse passou de 10 mil. Agora o que passou de 20 mil foi do motor da Railux. Top, né? No vídeo de sabadão eu vou comentar sobre os preços lá, as pessoas não estão entendendo muito. Vocês já sabem, né? Gravação interrompida, ligação recebida. E assim nós encerramos esse vídeo. Muito rejubilosos, né? Jubilosos, né? Com esse vídeo de sexta-feira que passou dos 20 mil, das 20 mil visualizações. Mas não espalha pro Dimas, não. Que passou, que é o dobro da Triton. O da Triton está com beirando 10 mil. Mas não fala isso pro Dimas, não. Senão, como é que ele vai ficar o nosso Dimas aí? Quem é novo no canal, moçada, do Dimas Godoy, é o nosso inscrito que é tritãozeiro. E ele falou que seria o meu antagonista. Que eu não sei de onde que ele tirou, que eu sou Mitsubicheiro. Deus me defenda. Que eu sou toyoteiro, moçada. Que eu sou fã da Railux. Que eu sou fã boy da Railux. Eu não sei de onde que você tirou essa ideia. Isso aí é fake news do Dimas. Beleza, moçada? Então é isso aí. E pra encerrarmos esse vídeo com grande estilo, a mensagem das gêmeas. Gente, vocês sabiam que o canal aqui está bombando? Tem mais de 6 mil inscritos. Então não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E até o próximo vídeo, se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal.